É que a Noelia também, ela cure e dá um daninho ali, né, velho? Bom, vamos ver lá se a gente consegue fazer essa jossa. Os bonecos T4. E eu vou fazer um Zhongli dano físico só por conta da animação. Você acredita? Eu vou fazer isso aí. O que foi? Já a primeira parte já foi, né? A parte aqui já foi. A parte aqui também já foi. Já foi, volta pra lá. Voltei bem na hora do show de acabar. Pera aí. Vamos. Agora vem uns carinha aqui. Já volto pra lá. Esperar os 5 segundos aqui da Noé linda. Não, era pra fazer isso com a Noé ali. Alta? O que é isso? Aqui foi. Agora faltam aqueles dois ali. Cara, e se eu fizer isso aqui, ó? Eles vão se aproximar, não vão? Eles também vão levar dano. Ó, eles se aproximam, ó. É verdade, é um pouco. Mas já é o tempo que eu tenho pra ir lá, burstar eles e voltar, né? Ó, agora sim, ó. A gente vai se aproximar, né? A gente vai se aproximar. Tô perto deles com o escuridinho aqui antiga. Curar o Xong. Oi. Eita. Volta pro Shield. Beleza. Agora dá um tempinho. Tem muito tempo ainda. Tem um minuto e pouco ainda. Tá safe. Agora eu tenho que voltar aqui. Gira a Beyblade. Aí, fez. Fez. Demoramos, mas fizemos, ó. Só com o boneco T4. Uma ult lá em direção a eles, mesmo que ele esteja com o Shield pra procurar o bagulho de água e eu faço o resto lá. Beleza, vamos aí. Sei lá, vamos ver. Se a Mona faz um suporte role e... Aí. Pera aí. Deixa eu ver umas foodzinhas aí. Comer água não. Comer a poção. Comer água só não. Estou pronto. Pronto aí? Só dá ali. GG já, né? Então, até aqui já foi. Vamos dar parte. Aí, ó. Foi, agora a terceira parte. Foca no elétrico. Foca no elétrico. Foca no elétrico. É. É. Tá no pau no seu suporte. Olha na puta aí. Cuidado com os tiros, hein. Cuidado. Vai olhando. Tirando a Gang Yuki, não tem jeito. Mas eu vou tentando ficar na frente dela. Sei lá. Só pra tomar, toma eu. Foca no elétrico. Ai, caralho. Fudeu. O Black Shield conseguiu pegar eles lá. Foca o gelo. Foca o gelo lá. Foca o gelo. Caralho, o bagulho ainda rouba a ult, hein. Descada de jeito engraçada, velho. Sim. Ó, procou o shield. Quebrou o shield dele. Do de raio. Alguém foi de base? Não, né? Eu também ouvi alguém indo de base, mas... É, eu ouvi o barulhinho de alguém indo de base. Vou tomar esse campo carregado aí de quem tá de fora. Fui muito tempo fora aqui. Levei uns daninhos ali. Tá quase indo. Ó, o... Cuidado que o shield tá fazendo, hein. Martelinho morreu. Martelinho morreu. Jogou o bagulho da Mona lá. Trocou a ult agora. Eita. Pera aí. Cara, precisou. Ficar atrás do Pilar. Outro escudo aqui, ó. Filha da puta. Pega o escudo, pronto. Tem dois sem escudo. Bora. Falta. Vou morrer no elecão carregado. Eu também vou. Eu também vou. O quê? Vai morrer o quê? O eletricamente carregado. Vai não. Eita, tem que voltar pra cá. O Marquinhos vai me matar, velho. Agora acabou. Não, vou colocar o Pilar aqui na frente, ó. Só ficar atrás do Pilar, ó. Ative. Matam lá, matam lá. O Kubek já morreu, caralho. Vai, 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 vai. Aí, ó. Tchau. 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 Tchau.